A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia da sociedade. Não é diferente no campo, onde a mecanização permitiu um aumento cada vez maior na produção, seja com as colheitadeiras na lavoura de milho e soja ou as máquinas elétricas para ordenhar o leite da vaca. No entanto, o sinal de internet nas áreas rurais de Santa Catarina ainda está longe do ideal. Em Santa Catarina, moradores cobertos no interior, nos municípios rurais, é 42,27%. E a cobertura de área é 38,87%. Você veja que é bastante reduzido. Em julho de 2023, os produtores rurais catarinenses vão precisar atender a uma demanda da Secretaria da Fazenda do Estado emitir a nota fiscal eletrônica. E é aí que surge o desafio de infraestrutura. Nós estamos até buscando uma alternativa, porque não vai mudar o prazo, nosso produtor vai ter que cumprir. É uma determinação do CONFAS, que é a nível de Brasil, para que o Estado ao menos disponha para o produtor rural um aplicativo que ele possa usar no próprio telefone celular. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado criou o programa Conecta Agro SC. Foram reservados R$ 100 milhões para garantir a cobertura de internet nas áreas rurais do Estado. Um dos entraves para implantar a tecnologia, segundo o deputado Altair Silva, que ocupou a Secretaria de Estado da Agricultura até março deste ano, é a dificuldade das prefeituras em terem os projetos necessários. Mas acredito que todas as prefeituras e todas as regiões do Estado vão trabalhar fortemente a partir do fim do período eleitoral para que esses projetos cheguem até a Secretaria da Agricultura para ter a sua tramitação, a liberação dos recursos, em conjunto com as prefeituras municipais, executarem essas obras, levando a fibra óptica ao interior dos municípios catarinenses. O parlamentar acrescenta que a chegada da internet de alta velocidade é fundamental para o produtor rural. E também instalar sistemas da internet das coisas, exemplo dos robôs que ordenham as vacas leiteiras e que precisam de internet de alta velocidade, os robôs que operam na suinicultura, na avicultura. A agricultura de automação precisa de internet, por isso ela é fundamental. Esse trabalho é muito grande e vai continuar. Eu tenho certeza que Santa Catarina já é o pioneiro nesse desafio da internet de alta velocidade para o interior. Eu tenho certeza que Santa Catarina já é muito grande e vai continuar.